E galera, é nesse domingo, o Keneniza Bekele vai tentar quebrar o recorde mundial da maratona nas ruas de Berlim. E para fazer o esquenta dessa prova, eu vou estar trazendo aqui para vocês o start list dessa prova que está fortíssimo e promete sim essa quebra de recorde para o nosso grande Keneniza Bekele. Fala galera, eu sou Renan Teles, treinador e atleta e hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês o start list da maratona de Berlim que vai rolar aqui nesse próximo domingo, dia 26 de setembro, lá nas ruas de Berlim, essa maratona aí que já teve diversos recordes mundiais e nessa edição de 2021 promete mais um recorde aí que é do grande Eliud Kipchoge com 2.1.39. E Bekele está vindo com sangue nos olhos para quebrar esse recorde, lembrando que em 2019 ele ficou apenas 2 segundos de quebrar esse recorde ele que fez aí 2 horas 1 minuto e 41 segundos, então ele está na fúria, ele está na loucura aí para quebrar esse recorde mundial e vai ser muito bacana. E antes de trazer esse start list para você, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações para não perder nada, beleza? Então é isso, bora trazer esse start list aqui que está bem bacana. É galera, e está chegando a maratona de Berlim e eu sei que você está ansioso e está querendo saber tudo o que vai rolar nessa prova. Então eu vou trazer aqui para vocês o start list dessa prova que vai estar fortíssimo, beleza? E vamos começar aqui com a prova feminina que vai rolar aí 4 atletas com sub 2.21 nessa prova, então também vai ser uma prova forte e a gente pode esperar aí um grande resultado. Eu vou apresentar aqui essas 4 atletas aí que tem sub 2.21 na maratona e que prometem dar trabalho, beleza? Começando aqui com a atleta da Etiópia, a grande, e o outro, Gebrekidam, que tem com melhor marca na maratona 2 horas 19 minutos e 35 segundos. Outra atleta também que tem grande resultado é a atleta do Quênia, a grande, Kurit, e o Noripo, que tem com melhor marca na maratona 2 horas 20 minutos e 39 segundos. A terceira atleta aqui que é da Etiópia, que também tem grande marca, é a Mani Berizo com marca de 2 horas 20 minutos e 48 segundos. E fechando aqui a lista, a grande, Shuri Demisa com a marca aí de 2 horas 20 minutos e 59 segundos, galera. Como vocês viram aí, 4 atletas sub 2.21, então a gente promete aí uma prova bem rápida. Eu acredito que essa prova vai gerar entre 2.18 a 2.20. Eu acho que vai ficar nesse meio termo aí de resultado. Eu quero saber de você aí, qual que é o seu palpite pra essa prova feminina? Coloquem aqui nos comentários e vamos ver se vocês vão acertar. Aproveitem também pra colocar o tempo aí pra ver se alguém acerta, pra ver se alguém chega perto do resultado da maratona feminina, beleza? E galera, partilha agora pro start list da prova masculina. Como a gente tem aí como aço, como grande líder desse time, o grande Keniza Bekele, que tem com melhor marca na maratona, 2 horas 1 minuto e 41 segundos. Mas ele não vai estar sozinho, galera. Vai ser uma prova aí que a gente tem 11 atletas sub 2 horas e 7. Então promete sim ser uma prova forte, um nível alto ali e que os atletas podem sim quebrar aí grandes recordes nacionais ou quem sabe seus recordes pessoais, beleza? Então vamos trazer aqui essa lista pra vocês, tá? Eu vou trazer aqui 5 atletas que tem maior chance de ganhar essa prova, beleza? Começando, claro, com o nosso grande Keniza Bekele. Como eu já disse, 2-1-41, nosso grande Keniza Bekele alcançou aí na etapa de 2019, na prova de 2019, em Berlim mesmo, beleza? Outro atleta aí com grande chance é o grande Guiadoula, também da Etiópia, que tem com melhor marca na maratona, 2 horas 3 minutos e 36 segundos. Passando agora pra um atleta queniano, que é o grande Eliud Kiptanu, galera. Não é o nosso grande Eliud Kiptanu, beleza? Esse aqui é o Eliud Kiptanu, que tem com melhor marca na maratona, 2 horas 5 minutos e 21 segundos. Outro atleta aí que também vai dar bastante trabalho é outro atleta do Kenia. O grande Fireman Kasheran, galera, que tem com melhor marca na maratona, 2 horas 6 minutos e 5 segundos. E pra colocar aqui um atleta que não é keniano no meio desses caras, a gente vai ter um japonês também, que tá correndo super bem. É o grande Hidekazu Ijikata, galera. Esse atleta japonês que tem com melhor marca na maratona, 2 horas 6 minutos e 26 segundos, galera. Então esse aqui são 5 atletas aí com maiores chances de ganhar essa prova, né? Disparado grande em Keneniza Bekele. Eu só acho que pro recorde, galera, o Keneniza Bekele vai correr praticamente sozinho. Apenas o Guiadoula aí eu acho que vai dar um trabalhinho ali pro Keneniza Bekele, né? Espero que essa prova tenha grandes coelhos pra Keneniza Bekele poder atacar o recorde mundial, né? Porque se não tiver aí grandes coelhos na prova, eu acho até um pouco difícil, né? Porque a gente não tem aquele nível ali de atletas com 2 e 2, 2 e 4 ali também. E a gente já vê que depois de 2 e 3 já pula ali pra 2 e 5. Então vamos esperar aí que tenham grandes coelhos nessa prova pra que Keneniza Bekele possa ir rumo ao recorde mundial. Mas não vamos descartar aqui qualquer um desses atletas, né? Lembrando que alguns ali fizeram apenas uma ou duas maratonas e podem sim dar um susto ali, quem sabe, querer também atacar o recorde mundial, tá? Aqui abaixo eu vou estar deixando a lista completa, tanto do masculino quanto do feminino pra vocês darem uma olhada e ficarem ligados em todos os atletas que vão estar participando dessa prova, tá? E desde já eu quero saber de você aí, ó, quem que você acha que vai ganhar essa maratona? Será que Keneniza Bekele vai conseguir quebrar o recorde mundial? Também coloque aqui o tempo que você acha que Keneniza Bekele vai estar fazendo nessa maratona, beleza? Eu conto com vocês e depois no vídeo que eu trazer os resultados eu vou falar aqui quem chegou mais perto do resultado, tá? Mas tem que mandar agora, não vale mandar o resultado aí depois que acontecer a prova, beleza? Então conto com vocês pra estar comentando aqui pra ver quem vai chegar mais perto, beleza? E galera, eu sei que vocês estão ansiosos pra saber onde é que vai passar a prova também, tá? Ainda não fechou uma transmissão oficial, não sei se vai passar em algum canal aqui do Brasil, tá? Mas eu prometo que essa semana eu ainda trago mais um vídeo aqui trazendo aí a transmissão, onde é que vai passar, qual vai ser o horário, qual vai ser o canal. Se vai ter link pra assistir também, podem ficar tranquilos que essa semana eu vou trazer mais um vídeo trazendo essa informação para vocês, tá? Se você curtiu esse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like por aqui, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para não perder nada, beleza? Assim você não vai perder nenhum vídeo que a gente sobe por aqui e vai estar sempre informado sobre o mundo da corrida, beleza galera? Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo ou quem sabe até o próximo Hashtag Notícias. Com o reparo sucesso, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri